E agora vamos ao momento literário do nosso programa. Lembrando vocês que é o lançamento do livro do dia 25 aqui no Espaço Cultural Gente Carioca. O livro? Fernando Hesk encenando a vida. Não sei quem é, mas é um bom livro que ele conta toda essa trajetória dos 45 anos de carreira. Conta tudo. Não, quase tudo. E quem escreveu? O Fé Carvalho. O nosso convidado de hoje é muito especial. Professor, empresário, produtor, já montou peças de teatro, um batalhador da nossa cultura nacional. Mais de uns anos para cá se dedica à literatura. E cada livro, estresse, teatro, cinema, TV, ele mistura tudo e dá tudo certo. Estou falando do nosso querido O Fé Carvalho. Tudo bem, Fernando? Às vezes é Uriel Carvalho. Que história é essa? É, isso é um outro nome, é um nome artístico. Uriel é um anjo? O Uriel dizem que é um arcanjo, né? Um arcanjo. Seria o meu nome, mas ficou o Fé Carvalho que é o meu verdadeiro nome civil. Agora, eu estava vendo seus livros aqui. Você viaja por vários lugares, viajando para uma outra terra. O que quer dizer isso? Viajando para uma outra terra é um romance. E ele foi inspirado em cidades subterrâneas, ditas muito antigas. E muitas delas têm sido encontradas pelos arqueólogos, geólogos. E eu criei um romance em cima desse fato, onde o herói principal é o Lúcio e os seus três amores. Então, cidades subterrâneas é focada nessas cidades que realmente existem. Existem, não sei até onde elas são habitadas. Dizem, isso aí já entra na utopia, que são habitadas. Mas existem outras que foram descobertas, como eu disse antes, por geólogos e arqueólogos. E aqui no Brasil, na Turquia, claro que essas são desabitadas. Agora, o Diário de Jade, transita por que atmosfera? Bom, o Diário de Jade, ele já há até um projeto para novela, em televisão. Basicamente, ele dá várias lições, passa vários ensinamentos de como se auto-superar, como vencer as dificuldades do dia a dia de cada um. Então, em contraposição, o outro, lembrei-me agora, o outro romance, Viajando para uma Outra Terra, ele também tem um projeto, só que um projeto para cinema. Agora, terceiro, empresa sem estresse, produtividade. Empresa sem estresse, igual à produtividade, esse atualmente tem sido muito procurado, até porque qual é a empresa que não gostaria de melhorar a sua produtividade? Ela tem por finalidade treinar equipes, preparar equipes, treiná-las. Também sou trainer há mais de 30 anos, no sentido de melhorar a qualidade de relacionamento interpessoal e, consequentemente, melhorar a produtividade e a comunicação dentro das equipes. Por isso, esse título, Empresa sem estresse, igual à produtividade, dando um enfoque ao estresse com o qual nós precisamos aprender a conviver, diluindo a parte que destrói, incomoda do estresse. Mas, por outro lado, todos nós precisamos de um pouco de adrenalina do estresse, um pouco, não de mais. E quem não está estressado hoje um pouco? É impossible dream. Pois é, o perigoso é exatamente o demais. O mínimo é perfeitamente fácil de se conviver. Agora, eu indo consecutivamente um livro atrás do outro e me deparo com um livro que é a surpresa do mês. Essa é uma surpresa que eu trouxe para você. Uma surpresa que eu tenho que saber. Claro. Fernando Hesch, Encenando a Vida. Esse é o livro que ele fez, a minha biografia, que eu contei minha história toda em cinco, seis dias. É difícil, talvez tenha omitido alguma coisa, porque é muita história. É muita coisa. Como é que é você fazer a biografia de uma pessoa viva? É difícil? É muito interessante, muito mais fácil do que fazer de uma pessoa que não existe mais. E, no seu caso, eu já conhecendo você há 25 anos, mais um pouco, foi surpreendente, porque eu passei a conhecer mais o homem público. Conheço você, sua mãe, conheci seu pai, sua irmã. Mas, o homem público, Fernando Hesch, foi uma grande surpresa para mim, pela quantidade de trabalhos no cinema, no teatro que você, Fernando Hesch, fez. Com certeza, é um livro que vai trazer muitas lições, ensinamentos e mensagens para os novos artistas de cinema, teatro e televisão. Eu quero, nesse momento, parabenizá-lo, Fernando Hesch, pela sua capacidade de trabalho. Até hoje, já terminei de escrever o livro, em 15 dias eu escrevi, mas até hoje, quando eu releio, eu fico admirado como é que você conseguia fazer o trabalho de cinema, a quantidade de filmes que você fazia uma vez por mês, com teatro e Rio e São Paulo e outras capitais. Então, você está de parabéns por construir essa história. Eu tenho tópicos do livro, eu quero agradecer até a Deise Levy, em público, nossa assessora de imprensa, que fizemos todo um levantamento. E eu fiz parte de coisas importantes da nossa cultura, não é que seja o único, mas foi um dos únicos. Fomos numa caravana para a regulamentação da profissão de ator, fomos à Brasília, em 1979, eu fiz parte desse grupo. Ela descobriu, estou te falando, com uma pessoa que pesquisou, que eu sou o único ator vivo, vivo, que mais fez cinema nacional. Com certeza. Então, outros atores já faleceram, Wilson Gray faleceu, tem Maurício Duval e eu ainda estou vivo, então isso é outra coisa. Participei de Beto Rockefeller, uma das primeiras novelas da TV Tupi, São Paulo. Participei de um teatro de integração, agressão, Sofremos Represália, a peça Roda Viva, do Chico Buarque de Holanda, até a música todos conhecem, Roda Viva é conhecida a música, direção de Zé Celso Martínez Correia. E também participei da novela Rock Santeiro, proibida, a primeira Rock Santeiro foi proibida, direção de Daniel Filho. 24 capítulos e fomos censurados. Então, tudo isso está no livro e são pontos importantes que mexeram com a cultura, mexeram com os artistas e está retratado no livro. Está retratado no livro. E Daisy Levy fez esse apanhado e quero convidar todos, aproveitando, você vai estar presente, dia 25 aqui na Super Vídeo, às 19 horas, vai ter um show, que eu não sei surpresas. Cada vez cantores estão ligando mais, artistas, humoristas, performáticos e um lindo coquetel oferecido para o nosso querido Daniel Klinitz, da Super Vídeo. Então, lembre-se, dia 25 de 10, às 19 horas, estaremos presentes, recebendo vocês, meus amigos. É bom lembrar, Rua Visconde de Pirajá, 86. Se vier de metrô, atravessa o metrô. Se vier de carro, encontra o carro, o lugar. Então, dia 25 de outubro, estaremos aqui presentes. Se quiser comprar o livro, será um prazer. Se não, vem beber um esquizinho com a gente, um champanhe. Eu queria ser um telefone de contato, a câmera é sua. Pois não, o telefone principal de contato é 9390-7183. E-mail, site? Bom, o site é www.urfecarvalho.com.br. Bom, Carvalho, obrigado em público. Foi um prazer, uma satisfação, Fernando. Você é pai e mãe desse livro. Avô, tudo. Se não fosse você vivo, ficaria difícil fazê-lo. É isso aí. Gente, carioca é cultura e é literatura. Esse é meu rinco. E assim chegamos ao final. Não chorem, semana que vem tem mais. Mas queremos dar alguns lembretezinhos para vocês imperdíveis. Fernando Abreu estará na Praia de Copacabana, dia 21, domingo, em frente ao Copacabana Palace. Quem é Fernando Abreu? É um maçoterapeuta. É o meu maçoterapeuta. Ele faz uma ginástica, quebra os meus ossos. Eu fico, ó, um galã. Pois é, gente. Fernando Abreu estará na Praia de Copacabana, a partir das duas horas, bem em frente ao Copacabana Palace, fazendo um pouco de maçoterapia. Ele e a sua equipe, da melhor qualidade. Vamos lá, não pagam nada. E lembrando que também, dia 25, não esqueçam, lançamento do livro Fernando Resch, Encelando a Vida. Venham dar um abraço. Venham confraternizar com a gente, ter um coquetel. Vão ter cantores, surpresas, porque nem eu sei que vai acontecer. É uma festa. No Espaço Cultural Gente Carioca, Visconde Pirajá, 86, a partir das 19 horas. Esperamos vocês lá. Bom, e para me dar inspiração essa semana, ela que é minha mestra, ela que é minha amiga, ela que é minha diva, vamos terminar o programa com Bibi Ferreira. Amor, não vai embora, vê a vida como chora, vê que triste esta canção, não, eu te peço não, te ausentes, pois amantes, Se tu soubesse como é triste, eu saber que tu partiste, sem sequer dizer adeus. Ai, meu amor, tu voltarias, me diz... Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias, das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017